Obrigada a todos e a todas, é uma oportunidade estar aqui, represento uma organização de laço branco, é uma organização ainda muito nova, ainda só tem 5 anos de existência. Nessa organização é formado por vários homens das mais diferentes camadas e também com mulheres. Nessa organização temos vários objetivos, objetivos que estão ligados em defesa dos direitos e da violência baseada no gênero. Eu vim apresentar a mutilação genital feminina sendo de origem guinense, visto que é um problema que é feito ainda o meu país e que ainda em Cabo Verde essa prática não existe. Bom, falando de mutilação genital feminina, por favor, eu preciso de... Thank you. A mutilação genital feminina, como se sabe... Oh, não estou conseguindo. Obrigada. Ok, posso continuar para não atrasarmos. Ok. A mutilação genital feminina é uma prática que envolve a remoção parcial ou total dos órgãos genitais feminina. Essa prática é baseada, não é baseada em fins terapêuticos, não tem nada a ver com fins medicinais, mas no entanto é uma violência visto que o corpo da mulher e da criança é invadida sem permissão, sem nada, uma vez que elas são raptadas na mesma comunidade ou na aldeia onde vivem. Isto é, são reputados pelos membros da comunidade, mesmo os familiares. que são... Ok. Não é isso. Isso? Não é? Ok. Ah, ok, está bem. Obrigada. Desculpe. Ok. É uma prática que é feita até os dias de hoje. Isto é que, como é que essa prática surgiu? Essa prática, ninguém sabe quando e como surgiu. Só se ouvem dizendo que algumas sociedades muçulmanas causam do meu país de origem. Na comunidade da aldeia de Cassini, que é da Guiné-Bissau, os velhos dizem às novas que essa prática tem de ser feita às mulheres e às crianças. Uma vez que ao fazerem essa prática, as meninas e as mulheres sofrem com essa prática uma consequência bem grave em relação à saúde delas. Uma vez visto que essa prática causa consequências. Consequências essas que é... As mulheres, na hora de mutilação genital, perdem muito sangue. Isto é, também na hora de costura, perdem muito sangue. Ok. Essa prática tem três tipos, aliás, quatro tipos classificados pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Temos o primeiro tipo, que é a clidectomia, podemos chamar assim, que envolve a remoção total ou parcial do clítoris da mulher. E o segundo tipo é aquele que se chama a excisão, que inclui a extirpação parcial ou total dos pequenos lábios das mulheres e crianças. E o terceiro tipo é a infibulação. A infibulação. Esse terceiro tipo é considerado um dos mais graves de todos os outros dois que eu apresentei. Pois é. Esse terceiro tipo acontece que envolve, remove todo o clítoris, o pequeno e grande clítoris das mulheres, após disso, essas mulheres são costuradas de uma forma muito brutal. Costuram com carne viva, sem nenhuma anestesia, sem nada. E na hora da costura, muitas dessas mulheres, outras morrem, perdem sangue. E aqueles que não morrerem dessa prática, têm consequências graves em relação a sexo. Têm dores irreversíveis durante o parto, com o parto também. É uma dor que não se aguenta mesmo. E também acontecem, têm defibulação, que é a descostura do que foi cozido antes pelos os fanatecas. Fanatecas são senhoras velhas da comunidade que praticam essa prática. É uma prática tradicional. E tem... Desculpem. E temos o quarto tipo, que é o que envolve todos os tipos de perfuração, seja piercing ou alguma coisa do tipo, nas órgãos genitais da mulher, que não tem nada a ver com saúde. Então, podemos ver aqui os três tipos da mutilação genital. A primeira é aquela que envolve a remoção parcial ou total do clítoris. E o segundo, vemos, removem o pequeno e o clítoris, os pequenos lábios e o clítoris da mulher. E o terceiro tipo, são removidos todos os clítoris, que é grande e pequeno, onde após disso, fazem uma costura. Podemos ver aqui na imagem, avermelhado. Ok. Já tinha dito que essa prática não tem nada a ver. Essas sociedades que o fazem, simplesmente não sabem. Na pesquisa em que eu fiz nessa aldeia, fiquei três meses. As senhoras velhas só diziam, não, é uma cultura, está na nossa cultura, é um costume. Temos que praticá-lo, temos que fazê-lo, as meninas. E que até hoje se faz nessa aldeia. E não sabem por quê. Só fazem. Só fazem. Ok. Essa prática, o porquê dessa prática? As mulheres dizem, uma mulher que não é feita a mutilação, ela não é uma boa mulher. Ela não é vista na sociedade como uma mulher. Ela é descartada da sociedade. Ela é considerada uma prostituita na sociedade. Ela não tem voz na sociedade. Mulher que não é feita a mutilação genital feminina. Então, depois disso, eu quero mostrar-vos, já tinha as consciências. Essa prática é uma prática vigente ainda no meu país. Apesar de que já existe, há um lei que pune essa prática, mas que no entanto, ainda continua, mas ainda com crianças bem pequenas. No meu país, apesar de ter três anos de existência de proibição, são cada vez as crianças mais pequenas, que não podem dizer, ah, foi mutilado e foi cisada. Então, a partir daí, os bebês são feitos com muita dor, sofrem, sofrem mesmo. Até no mês passado, eu vi uma reportagem no meu país, onde é que foram levadas três meninas bem pequenas. E é que estavam muito, estavam tendo muito sangramento, sangramento mesmo. E que essas fanatecas viram que essas crianças iam morrer. Então, resolveram levá-las para um hospital. A partir disso, os hospitais também estão em contato com a polícia. Então, a partir disso, ligaram para algumas instituições competentes que lidam com essa prática. E simplesmente perguntaram à senhora, por que a senhora fez essa prática? Ela disse, sério, com um cara normal, ela disse, eu pratiquei, eu fiz, porque a minha cultura, tenho que dar continuidade a ela. Então, uma coisa muito triste. Ok, em Cabo Verde, não existe essa prática. Mas com isso, é muito perigo. Isto por quê? Temos comunidade muito grande de muçulmanos. E sabemos que os muçulmanos até ainda têm essa prática. Levam essa prática com eles para qualquer lugar, para qualquer país que estejam. Isso mesmo. Até mesmo temos na Europa, Estados Unidos, alguns países que levam essa prática com eles. Mas, no entanto, que fazem escondida. Ok, a sugestão que eu queria deixar aqui. Com essa prática, eu queria que as autoridades locais onde essa prática existe, que engajassem mesmo, que tenham uma forte ligação. Não é só fazer a lei, a legislação que é importante. A lei já existe há três anos, mas que, no entanto, é praticada nas comunidades, a cara de todos. Então, fazer a lei fica só no papel. Isso não, precisam trabalhar com as comunidades onde isso funciona. E uma reeducação com as fanatecas, com as senhoras, porque a comunidade é muito pobre. Não tem educação de qualidade. Não tem nada. Então, é preciso um reforço, um esforço enorme em relação a essa prática. E que, em Cabo Verde, eu queria que autoridades, autoridades nacionais, trabalhassem mesmo, porque até hoje eu não vi nada acerca da lei, legislação, alguma coisa. Ou estão a fazer, mas que ainda não fazem. Visto que a comunidade muçulmana está a crescer imenso no país. Então, com isso, eu queria pedir isso e que todos dissessem, basta a violência, que é uma violência bem grave mesmo contra as mulheres. Obrigada, é tudo. Obrigada. Obrigada.